Como seria se outras cantoras gravassem beijinho no ombro da Valesca Pobozuda? Por exemplo, a Vanessa Jackson. Desejo a todas inimigas, vida longa! Zélia Duncan. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória, no silêncio de uma catedral. E a Shakira? Bateu delante, só tirou porrada em bomba! Ana Carolina. Aqui dois corpos não se cria, e nem faz história. Alanis Morissette. Meu living God, I made it from my shell. Marília Gabriela. Lote mais alto porque daqui eu não te escuto. Mariah Carey. O que é um marute? Quase não dá pra te ver. Britney Spears. Cristina Aguilera E a Vanessa da Mata Maria Betânia Gal Costa Negra Lí E a Ivete Sangalo Alcione Amarrom Amy Winehouse Aqui dois copos não se cria E não, não, não faz história E a Tete Espíndola Credito em Deus, faço ele de escudo E a Cindy Lauper Paula Lima E a Tony Braxton E a Fernanda Takai Peixinho no Ombro Pro Recalque ele passar longe E a Elba Ramalho Peixinho no Ombro Para as invejosas de Platão Joelma do Calypso E para fechar Maria da Graça Xuxa Meneghel Beijinho, beijinho, tchau, tchau No Ombro Para quem tem disposição Queijinho Até a próxima